Cláudio Pizeiro e Companhia Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí camonherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando eu chego na balada, o coração é meu parceiro Desce um troco de juízo, hoje eu tô no desmantelho Vou encher a cara até perder a minha voz Tô solto na balada, ouvindo o som que chá da noite Só filé, só filé Meu camarada está cheio de mulher Só filé, só filé A pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Só filé, só filé O meu camarada está cheio de mulher Só filé, só filé A pior que Havaiana, ela não sai do meu pé R.M. Rede Profissões, proteja quem você ama R.M. Produções, PN. Gravações, tamo junto Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí camonherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí camonherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, quando eu chego na balada O garçom é meu parceiro, já se troca e conhece que hoje Tô nos desmantelho, vou encher a cara até perder a minha voz Fica o fim de semana, ouvindo o som que chá da noite Só filé, só filé O meu camarada está cheio de mulher Só filé, só filé A pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Só filé, só filé O meu camarada está cheio de mulher Só filé, só filé A pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Ela tentou usar a roupa parecida Tentou, pelo menos corre de cabelo Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Só quase disse quase, mas quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de você Ele não vai deixar de ser Tentou, pelo menos corre de cabelo Vou te contar onde ela errou E ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Só quase disse quase, mas quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma, minha, outra, dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma, minha, outra, dele Ele não vai deixar de ser É uma, minha, outra, dele Essa é nossa pra vocês curtir Essa noite eu não dormi Tava sonhando acordado Só no sonho dá pra ver Eu estou apaixonado Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eu te quero do meu lado Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eu estou apaixonado Eu te vejo no meu sonho Eu me sinto abandonado Eu te vejo no meu sonho Eu te quero do meu sonho Eu te quero todo dia Só pra viver do meu lado Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eu te quero do meu lado Volte pra mim Volte pra mim Que eu estou apaixonado Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Que eu te quero do meu lado Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Que eu estou apaixonado Cláudio Pizeiro e companhia Quantas vezes eu tentei Já caí e levantei É você que me mantém em pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente Quando eu vou chorar Não parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Se é um anjo Quero ouvir de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Escuta aí claro Excepciona, tio Alô, Julinho É nóis Parece não ser desse mundo O que você sabe de tudo Não sei se é ser humano Se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Cláudio Pizeiro Na balada hoje tem Só os boys Liberada quer curtir com nós Solta o som de jeito e abre o paredão Os mano e as minhas tá curtindo o batidão Na balada hoje tem Só os boys E a galera quer curtir com nós Solta o som de jeito e abre o paredão Os mano e as minhas tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Toda noite, essa batida é aceitada Se você quiser curtir Porra do bom Rola em nós e eu aprecio o nosso som Se você quiser curtir Porra do bom Rola em nós e eu aprecio o nosso som Na balada hoje tem Só os boys Da mulherada quer curtir com nós Solta o som de jeito e abre o paredão Os mano e as minhas tá curtindo o batidão Na balada hoje tem Só os boys E a galera quer curtir com nós Solta o som de jeito e abre o paredão Os mano e as minhas tá curtindo o batidão A cidade grande, na periferia Essa batida bate, 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 contagia Rola na favela, rola na quebrada Toda noite, essa batida é aceitada Se você quiser curtir Porra do bom Rola em nós e eu aprecio o nosso som Se você quiser curtir Porra do bom Rola em nós e eu aprecio o nosso som Na balada hoje tem Só os boys E a galera quer curtir com nós Solta o som de jeito e abre o paredão Os mano e as minhas tá curtindo o batidão Na balada hoje tem Só os boys E a galera quer curtir com nós Solta o som de jeito e abre o paredão Uma noite a gente tá curtindo o batidão Simbora, mais um Apaixonada galera Cláudio Piseiro e companhia Viver e já te queria Viver tão feliz Que o amor pra mim é um sonho Dependente de provar O que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Que merecer E agora sou o dono desse amor Eu não quero saber Eu não quero saber Porque eu só preciso viver Eu não quero saber Porque eu só preciso viver E eu que nem pensava Eu não imaginava Que merecer E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Eu não quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você É moral É moral Eu sou o que nem pensava Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você E eu que nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava Que merecer E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Eu não quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Mais uma nossa Vai! Cláudio Pizeiro e eu em companhia Quero ver essa que nem bala viu Na boca de todo mundo É assim ó Hoje chego na balada Com um whisky na mão As minas já comentam Ele é o patrão Uma roda de amigos Dá pra contar nos dedos É pr archive ao tentar É comigo mesmo Ofereço whisky pra navio E o pessoal ainda não tava Ela responde rindo Eu quero mesmo Eu não sois bonita Eu sou o patrão Eu tô na barra com os amigos Eu nasci pra barra Não nasci pra ser marido Eu sou o patrão Me tô na barra com as minas Toma cartoaba E dinheiro pra cima Eu sou o patrão Me tô na barra com os amigos Eu nasci pra barra Não nasci pra ser marido Eu sou o patrão Eu tô na barra com as minas Toma cartoaba E dinheiro pra cima Eu chego na balada com o uísque na mão As meninas já comentam, ele é o patrão Uma roda de amigos, é pra contar nos dedos Se é pra luxar e ou sentar é comigo Ofereço uísque pra novinho, minha senhora não dava Ela responde rindo, quero mesmo é catuava Eu sou o patrão e tô na barra com os amigos Eu nasci pra farra, não nasci pra ser marido Eu sou o patrão e tô na barra com as meninas Toma catuava e dinheiro pra cima Eu sou o patrão e tô na barra com os amigos Eu nasci pra farra, não nasci pra ser marido Eu sou o patrão e tô na barra com as meninas Toma catuava e dinheiro, vai Eu sou o patrão Eu nasci pra parra, não nasci pra ser marido Eu sou o patrão, e tô na parra com as meninas Toma que a tua ave, dinheiro pra assina Eita, só meu fuleiro JN na Barra de Rio Grande Abraço Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Toca o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar e apazegar Daquele mesmo bar Cláudio Pizeiro Viva a Maria Óbvio mais gostoso galera Aqui estou, mesmo lugar de sempre Bebendo todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E a lembrança da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Toca o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar e apazegar Naquele mesmo bar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E a lembrança da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Toca o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar e apazegar Pra reconciliar e apazegar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Toca o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar e apazegar Naquele mesmo bar Guitarra Oh, Pachão Cláudio Pizeiro Essa vai Pra quem falar que é o fim E você sabe que não acabou Essa arranha outra desculpa Porque essa não vou Ficar dizendo por aí Está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Fingindo Sou pra mais pra que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro já consigo perder Se entrega Fingindo Sou pra mais pra que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Eu te amo Tô tocando pra você Meu parceiro O Enel Góis É que falar que é o fim E você sabe que não acabou Essa arranha outra desculpa Por que essa não vou Ficar dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Se entrega Se entrega Fingindo Só pra mais pra que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro já consigo perder Se entrega Fingindo Só pra mais pra que ele te dá prazer Se ouça Me escuta E quem te ama Tá tocando Se entrega Fingindo Só pra mais pra que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro já consigo perder Se entrega Fingindo Só pra mais pra que ele te dá prazer Me ouça Me escuta E quem te ama Tá tocando Pra você É show Cláudio Pizeiro E companhia Se tem mulher Eu tô dentro Se tem forró Eu vou Me chego Uma mulherada Depois pra te fazer amor Se tem mulher Eu tô dentro Se tem forró Eu vou Me chego Uma mulherada Depois pra te fazer amor Pois tudo isso De cerveja gelada Se não tiver Pra já ir Sai com a barra Eu tomo todas E não quero nem saber Vamos que vamos Que hoje eu vou beber Se tem forró Eu vou chegar primeiro Hoje tem que dizer Eu não perco não Fim de semana Eu caio na balada Vem curtir moçada O meu forrózão Se tem forró Eu vou chegar primeiro Hoje tem que dizer Eu não perco não Fim de semana Eu caio na balada Vem curtir moçada O meu forrózão Se tem mulher Eu tô dentro Se tem forró Eu vou Me chego Uma mulherada Depois pra te fazer amor Se tem mulher Eu tô dentro Se tem forró Eu vou Me chego Uma mulherada Depois pra te fazer amor Gosto do isque De cerveja gelada Se não tiver Pra ganhar Sai com a barra Eu tomo todas E não quero nem saber Vamos que vamos Que hoje eu vou beber Se tem forró Se tem forró Eu vou chegar primeiro Hoje tem piseiro Eu não perco não Fim de semana Eu caio na balada Vem curtir moçada O meu forrózão Se tem forró Eu vou chegar primeiro Hoje tem piseiro Eu não perco não Fim de semana Eu caio na balada Vem curtir moçada O nosso forrózão Rasga! Cláudio Piseiro E companhia E tem que ter Tem que ter Tem que ter mulher Casa da saragadinho Do jeito que a gente quer Tem que ter Tem que ter Mulher Casa da saragadinho Do jeito que a gente quer Tem que ter Tem que ter Tem que ter mulher Casa da saragadinho Do jeito que a gente quer Tem que ter Tem que ter Tem que ter Mulher Casa da saragadinho Do jeito que a gente quer São pandeiros não cochila Segura a baladinha Segura a baladinha O cantor não cochila Segura a baladinha Segura a baladinha O Toninho não cochila Segura a baladinha Segura a veladinha, o Gil que não cochila Segura a veladinha, o Gil que não cochila Segura a veladinha, segura a veladinha Vai na veladinha vai Segura a veladinha vai 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 Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Dançar a garra do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Vai dançar a garra do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Só o forneiro no coxilho Segura a baradinha, segura a baradinha O forneiro no coxilho Segura a baradinha, o cantor não coxila Segura a baradinha, segura a baradinha O Toninho não coxila Segura a baradinha, segura a baradinha O Adelson não coxila Segura a baradinha, segura a baradinha O Renito não coxila Segura a baradinha, segura a baradinha O Taíso não coxila Segura a baradinha, segura a baradinha Vai na baradinha, vai Segura a baradinha, vai Segura a baradinha, vem Segura a baradinha, vai Segura a baradinha, vem Segura a baradinha, vai Segura a baradinha, vem Segura a peradinha, vai, tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Dançar a garra de outro jeito que a gente quer Ei, caceteira, essa mulher é o Fadel, Renil, todos meus irmãos Essa aqui é pra você, Gilda Cláudio Piseiro e companhia Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar, roubar com o abraço na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, disse que não vai me abandonar E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, eu quero você, meu amor Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, disse que não vai me abandonar E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Olha bem pra mim, me disse que não vai me abandonar E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão E se um dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Transcrição e Legendas Pedro Negri